Em continuidade com aquela introdução que fizemos sobre a Via Sacra, hoje nós vamos meditar sobre a primeira estação. Jesus é condenado à morte. Por que Jesus? E para que Jesus foi condenado à morte? E quem o condenou à morte? Essas perguntas nos ajudam a refletir sobre esta primeira estação da condenação de Jesus à morte. E eu convido a você a meditar sobre isso. Por que Jesus foi condenado à morte? Qual a causa? E quem o condenou? Será que nós nos incluímos nesta condenação? A resposta está na meditação que você fizer pessoalmente sobre esta primeira estação da condenação de Jesus à morte.